Ô Ney, o King Nauro não vai renovar, vem passar a lateral que vai lá no São Paulo, pô! Caralho, ele falou que vai vir, ele falou que foi o Ney! Pode vir, pode vir, a gente faz força, tá falando que vai jogar! Bom, bom, vem pro São Paulo, a gente já teve pato, já teve ganho, já teve o frango do Volpi! Só falta você pra completar a família das aves! Ei, Sol, vem pro São Paulo, caralho! Você é claque, pôrra! Se não der certo, não vai mudar 25 de março! Aí, maluco, você não limpa a chuteira do Igor Vinícius, João! Mas se quiser vir pro São Paulo, a gente aceita! No CT tem até chuveiro quente!